Olá pessoalzinho querido, bem-vindos em mais um vídeo do canal. Eu queria primeiro te convidar a acompanhar comigo a estreia dos nossos vídeos, onde poderemos conversar em tempo real sobre o conteúdo apresentado no vídeo durante sua primeira exibição. Para isso é importante que você esteja inscrita ou inscrito aqui no canal e com o sininho marcado para receber a notificação no momento exato da postagem. Espero você então, ok? Combinado? Combinado! No vídeo de hoje vamos conferir cinco produtinhos importantes para facilitar nossa vida na hora de fazermos as unhas em casa e economizar tempo e dinheiro na manicure. O primeiro produtinho é a fita líquida. Se você não tem muita habilidade para limpar os borrões de esmalte, a fita líquida pode te ajudar bastante. Basta aplicar em torno das unhas e deixar secar bem. Depois aplique o esmalte escolhido. Depois que seu queridinho estiver seco, basta retirar a fita já seca com a ajuda de uma pinça. Mas atenção, tome cuidado para não deixar que a fita líquida pegue nas unhas. Se isso acontecer, limpe antes de aplicar o esmalte. Caso contrário, na hora de retirar a fita, vai rominar a sua esmaltação. Segundo, esmalte spray. O esmalte spray é ótima opção para quem tem dificuldade de aplicar o esmalte comum e a forma de usá-lo é bastante simples também. Basta chacoalhar o frasco e borrifar o produto nas unhas até que elas fiquem totalmente cobertas. Esperar secar e lavar em seguida. Além de prático, ainda tem a secagem super rápida. Tem vídeo aqui no canal ensinando a usar. Se você ficou interessada e quer experimentar, basta dar uma conferida no vídeo que mostrarei na tela final. Agora é a vez da aba adesiva de unhas. Nós falamos no último vídeo sobre a volta das unhas postiças. Porém, muitas pessoas acham que a cola das unhas postiças causam danos nas unhas naturais. E isso tem um pouco a ver, principalmente se você não usar o produto específico para isso. Tem pessoas que podem ser alérgicas às colas, mas tem uma solução para isso. Se esse for o seu problema, pode optar pelas afas adesivas feitas para quem não pode ou tem medo da cola. É muito mais fácil de manusear, pois basta colar na unha natural e depois colar a unha postiça por cima. Super fácil. Agora é a lixa elétrica de unha. Eu tenho e gosto bastante desse aparelhinho aí. Ele facilita muito na hora de lixar as unhas. Além de portátil, você pode levar até na bolsa. Ele vem com diversos tipos de lixas, que serve desde a reconstrução até o polimento das unhas, deixando-as prontas para receber o esmalte. E por último, o removedor de esmalte em spray. O removedor de esmalte em spray também ajuda muito na tarefa de fazer as unhas em casa. É fácil e prático de usar. Basta agitar o frasco, borrifar nas unhas e retirar com a ajuda de um algodão. Ele é legal também porque evita acidentes. Você não corre o risco de derrubar o frasco e manchar a roupa ou sofá da sua casa. Agora que você já conhece esses produtos, tenho certeza que sua tarefa será mais fácil e prazerosa também. Se gostaram desse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo. Aquele like maravilhoso que somente você pode dar. Grande beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau!